Chorei, caí, sofri, senti, jurei voltar, virar, subi, me machuquei, então me vi sem sair da onde segui Então pensei, se eu tô aqui, vou resistir sem desistir, se eu serei, me irei trair Conquistei o mundo inteiro, ainda provei porque eu nasci O objetivo, né, aqui, é que daqui a um tempo, quando vocês estiverem em faixa preta, no nosso lugar Vocês tenham bagagem pra poder transformar a vida em uma pessoa, através das suas, das suas, das suas, das suas, das suas, das suas, das suas. Então, menção de cara, tá? O que que você tá fazendo hoje? Se o mundo acabasse hoje, o que que o mundo sentiu a falta de você? As pessoas estão do lado, presta atenção, quem tá ao meu redor vai sentir falta de o que de mim? Ah, vai sentir falta porque o Lúcio faz todo mundo rir? Ah, vai sentir falta porque o Lúcio bebe? Não bebo não, tá? Vai sentir falta porque o Lúcio vai pra festa? Ah, mas alguém vai sentir falta por quê? Porque eu sempre saio com eles? Ou eles vão sentir falta porque eu sou o único braço amigo que eles têm? Se ligar pra mim meia-noite, tiver um perrengue, eu sou a única pessoa que vai sentar pra escutar? Se a gente não fizer esse exercício de consciência todos os dias, né? Tem alguma coisa errada com a gente. Através de um jiu-jitsu, um garoto de morro que passou dificuldade na vida, ou está aqui, no Minas. Já fui para as velhas, já estive em outros estados. Através do que? Da luta. Então, se eu só vier aqui e ensinar técnica, embora está tudo errado, técnica vocês aprendem no YouTube, o Bianco vai ensinar mais sobre aquilo, vocês vão ver uma competição, vão aprender. Então, o que a gente pode transformar? O que você quer ser? Pô, Lúcio, adora competir, eu quero ser campeão mundial. Sabe o preço disso? Sabe qual é o preço que a gente paga pra ser um campeão mundial? Sabe quantas festas eu deixei de ir? Quantas vezes eu deixei de ficar com a minha família? Sabe o que era? Eu já tive que viajar para o mundial, a minha esposa internada, quer pagar esse preço? Tudo tem um preço na vida. Não, Lúcio, eu quero ser uma... Eu quero revolucionar. Eu tenho uma ideia, sei lá, eu vou revolucionar a questão de produção de tatá. Eu vou revolucionar a parte de administração. Eu vou revolucionar a parte de computadores. Não sei qual é o seu sonho. Qual é o campeão mundial, né? Que você pensa, qual é o campeão na tua vida? Então, seja diferenciado. Alguém está fazendo alguma coisa equivocada e você vai ser a pessoa que vai cobrir essa lacuna. Por mais que eu tenha que fazer as coisas a melhor forma possível, eu estou fazendo alguma coisa equivocada. Se os meus alunos são responsáveis por cobrir essa lacuna, de corrigir o que eu não estou conseguindo ver. E é assim que a gente vai evoluindo. Tudo bem? Com uma silência. Pode ir. Você nunca viu o Pantil assim, não? Foi? O Pantil tão fechinho nunca viu. É, já vi. Mas você está dando atenção. Tem alguém. E aí, assim, quando a gente pensa, tá? O Lúcio fez isso tudo aí. Formou na faculdade. E aí, quando eu fui na faculdade, eu queria... Eu pensava muito em fazer algo diferente para a luta. Porque dentro do meio da luta, existe muito erro no planejamento de aula. Equívoco, vamos botar assim, no planejamento de aula de urgência. Existe muito equívoco no planejamento de preparação física de atleta. O Lúcio acompanha alguns atletas pelo mundo, online, consultoria. E existe muito equívoco da forma de treinar, o quanto de treinar. Tem gente que acha que tem que chegar aqui, treinar pra caramba, sair daqui morto, e isso é um ótimo treino. Nem sempre. E tem gente que acha que é só isso. Só treinar, 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 e vai evoluir. Mas a forma de treinar, o quanto de treinar, o quanto que tem que descansar, como é que tem que se alimentar, tudo isso faz parte da configuração de um campeão. E eu comecei a focar nisso. Aí, olha só, eu era, eu não, tipo, lá no Rio, não sei como é que é aqui, mas a escola pública lá é bem difícil de ensinar, né? Então, eu não tive biologia, de fato, até entrar na faculdade. Eu tive um pouco no ensino médio, mas bem ruim mesmo. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei cinco anos sem fazer faculdade, porque se eu entrar na faculdade pública, na época, era o tempo integral. Eu tinha que trabalhar pra ajudar a gente cada vez. Então, não tinha como ficar o tempo integral estudando. Então, eu falei assim, não dá. E o dia surgiu a oportunidade, cinco anos depois, de eu ter terminado o ensino médio, de eu entrar na faculdade através do judô. E aí, o que eu pensei? Pô, agora dá, porque vai ser só a parte da manhã, eu consigo trabalhar de tarde. Então, eu ia pra faculdade de manhã, estagiava de tarde, dava aula de juízo à noite, fazia a minha preparação física de onze a meia-noite e meia, chegava em casa, estudava até as três da manhã, dormia pra poder fazer o ciclo de novo até terminar a faculdade. Era o que tinha, né? Eu falava o que tem pra hoje. Não sei se você pensa ali. Não. É o que tem pra hoje, né? E era o que eu podia fazer. E aí, eu comecei a olhar pra preparação física de uma forma diferenciada, gostar. E eu falei assim, cara, sabe o que eu tô olhando? Eu tô olhando pra forma de derrubar, eu tô olhando pra forma de finalizar. E eu falei assim, vamos voltar? Aí eu falei assim, vou olhar pra dentro da célula da pessoa. Aí eu comecei a estudar lá dentro da célula. Eu falei que eu não tive biologia, né? No primeiro dia de faculdade, o professor começou a falar, uma pessoa de nome estranho, ela tava sentada assim, eu sempre fui sentada na primeira fila, né? Porque eu não tinha, eu tinha que anotar tudo, não tinha tempo pra ficar estudando em casa, eu tinha que estudar ali de fato. E aí o professor começou a falar, uma pessoa de coisa, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí olhava todo mundo na sala se comportando, isso, dando ideia. E o professor falou pra ele, a mitocôndria, eu nem sabia o que era isso, nunca tinha escutado falar. Ela falou assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo de colégio de neve, colégio particular, teve tudo e eu não tive nada. Aí me deu a maior vontade de saber. desânimo na hora, o maior desânimo. Aí eu falei, pô, essa é a oportunidade da minha vida. Aí eu tinha dois tempos vagos na faculdade, no primeiro tempo. Passei a chegar cedo, ia pra biblioteca, pegava o livro de biologia do ensino fundamental, o básico, e estudava, pra depois ir pra aula e fazer. Só resumindo, eu me formei com o melhor CR, a melhor média de nota da faculdade toda. E hoje em dia, o que eu mais faço é a biologia. Então, eu tenho um método de treino pra atleta, e desenvolvi, dou curso hoje pra isso, né, dentro da própria GFT, com formação de professores, como pra fora, falando da parte biológica do jiu-jitsu. E eu olhei lá pra dentro da célula, como que a gente usa pra poder mudar. Olha o que eu tô falando. A minha maior dificuldade é o quê? Biologia. E qual é o local que hoje eu mais trabalho? Biologia. Pode ser quem for, pode ser o bicho de sete cabeças, pode ser o maior problema do mundo. É morte? Não. A gente dá um jeito. Só não tem jeito pra morte. Aí, claro, o jeito que tem pra morte é a sua religião, o que você acredita, o que você cultua. Mas aí você não resolve aqui agora, né, dependendo do que você acredita, você resolve em outro plano. Mas aqui, agora, né, enquanto estiver vivo, a gente dá um jeito. Luísa, eu não posso lutar, pisca, não posso piscar, mexe na lista, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que fazer pra continuar indo pra frente. Tudo bem? Alguma pergunta em relação a isso? Tem alguma pergunta? Pode perguntar. Ah, não. Você quer me bater com você? Agora não. Tudo bem? E aí eu comecei a criar os métodos de treino. Então, a gente tem muitas formas de treinar. E toda forma que a gente treina, ela tem que, no final, responder uma pergunta. Tá? Então, toda vez que a gente treina, no final tem que responder uma pergunta. Quando o professor monta o treino, no final do treino, ele tinha uma pergunta no meio. E essa pergunta tem que ser respondida. Olha a diferença da pergunta. Qual corpo você gosta? se eu tivesse um presente vermelho, agora eu poderia dar pra ele? Não. Se eu tivesse um presente vermelho e amarelo, eu poderia dar pra ele? Não. Agora, qual corpo você mais gosta? Vermelho ou amarelo? Agora eu tenho um presente pra dar pra ele. Não tem? Consegue entender que é uma pergunta certa que é uma resposta certa? No treinamento é a mesma coisa. Uma pergunta certa que é uma resposta certa. Se eu faço uma pergunta ampla, qual corpo você gosta? E aí, eu comprei um presente aqui, um vermelho ou amarelo. Tá aqui. Hoje eu vou, né? Cheguei lá, hoje eu vou causar. Eu vou causar também a gíria aqui. Eu tô tentando falar a gíria não fazia, não. É só pra tentar me tomar porque eu sou velho. E aí, quando eu faço a pergunta que eu não consigo controlar a resposta, ele vai pra qualquer lado. E eu não consigo responder. Não consigo, de fato, curar a dor dele o que ele precisa. Agora, quando eu faço a pergunta certa, quando eu direciono ele pro que eu quero, eu consigo atender o que ele precisa. Então, quando a gente monta um treino, a gente pensa assim, eu vou dar o máximo, vou fechar o máximo possível pro meu aluno responder exatamente o que eu quero. Por exemplo, quando o professor faz uma, mostra uma posição de guarda fechada, né? Nesse momento, ele tá direcionando a sua visão pra quê? Pra guarda fechada. Então, ele tá fazendo a pergunta e ele já espera, dentro da cabeça da experiência dele, algumas perguntas que vão vir dentro daquilo ali. E aí, ele espera que no final da aula, você tenha melhores na guarda fechada. Isso é muito importante, tá? E isso também acontece em treinamentos físicos. Eu sei que a galera mais adulta aí que gosta de fazer preparação física, exercício, né? Não é qualquer coisa. Quem faz qualquer coisa chega em qualquer lugar. Quem faz qualquer coisa chega em qualquer lugar. Lá no Rio, eu chamo isso de síndrome do Zeca Pagodini. Deixa a vida me levar. Tudo bem, se a vida for um tsunami, acabou a tua vida, né? Então, não deixa a vida te levar, não. Você controla, você direciona. A vida, se fosse me levar do jeito que eu tava indo, talvez eu não estaria aqui contando a história hoje. Porque eu ia ser mais um, pra sociedade, eu sou um jovem na estatística. Eu ia ser, né? nascido em comunidade, pobre, né? É, negro. Ela fala, pô, eu sou negro. Uma velha profissão da família negra. Eu dei azar. Eu nasci um pouco mais claro que minha família. Então, já tá ruim pro meu lado, não é não? Então, eu não posso deixar a vida me levar. eu que levo a vida. Agora, vamos pegar esse conceito pra luta? Eu não posso deixar a luta me levar. Eu que levo a luta. Então, vamos lá. A luta é um jogo de duas pessoas, ok? Posso, mano? Tá. Oi? Tá. Tá. Posso? Pode, pode, por favor. A luta é um jogo de duas pessoas. Então, eu tô jogando com ele. Ok? Se eu não tô mandando, quem tá mandando? Ele. Não é se já tá em paz. Tá em paz pra quem não entende a luta. Entre nós dois, nunca tá em paz. Ok? Segura meu braço. Puxa meu braço pra você. O que a gente tá fazendo aqui? Pegada. Pegada. Mas tem? Tem golpe aqui? Não. Mas alguém tá mandando, não tá? Quem tá mandando? Otário. mas pra quem não conhece a luta, tá tudo igual, não tá? A luta é um jogo de duas pessoas. O que eu tô fazendo aqui? Tô deixando a vida me levar. Ele tá me levando aqui. Então? Isso. E? Agora? E agora? Saímos do lugar? Não. Não. Mas quem tá mandando a luta agora? Não. Então? Então? Não. Então, você aprende, é isso? Olha, eu tomei banho pra vir aqui. e você vai fazer pra mim? Fazer perfume? É difícil a coisa que você sabia? Sim. Eu tô um boiço aqui, não tá? Não olha assim, não. Não vai querer ver o que eu tô fazendo. Consegue entender o que uma coisa simples na luta faz diferença? Deita, por favor, tá? Faz um pouquinho aqui. Isso aqui é uma guarda de transformado, né? E aqui, tá tranquilo? Não. Não. Eu não tô fazendo nada pra cá. Tô me lembrado pra cá. Quem tá mandando aqui? Eu vou mandar. Não é? Por quê? Porque eu não estou mandando. Eu tô sendo mandado. Eu tô sendo controlado. Vamos lá. Como é que tá aí agora, cara? Não tô mandando nada. Eu mudei um joelho e eu passei a mandar na luta. Apesar de não ter acontecido nada de fato. Se vocês entenderem que a luta não é o que a gente vê só, é o que tá acontecendo aqui dentro da cabeça dele, eu não preciso ser bom, não. Ele só precisa acreditar que eu sou bom. Consegue entender isso? Eu não preciso ser bom. Ele só tem que acreditar que eu sou bom. Então, por exemplo, se... Se ele achar que eu sou bom de queda, mesmo nunca ter treinado de queda, tá? Quando eu pegar o que manda dele, ele vai se afastar. Ele tá com medo de tomar queda na minha. Então, pega o que manda dele, ó. Vai. Tenta se defender. Ele vai se afastar. E quem tá mandando a luta? Sou eu. Porque ele tá com receita a fazer alguma coisa. Então, o primeiro começo de luta, eu tô ocupando espaço. Isso é o que eu tô engolindo. Né? E aí, até ele conseguir reverter isso, e ele tem que ter cabeça pra isso, eu tô bem. Eu tô controlando a luta. Eu sou a onda, né? Eu tô sentando ele. Aí, a gente tem teste. Ele vai arrancar minha pegada, ou ele vai puxar pra guarda. Às vezes, ele é muito bom de guarda. Então, o empenho tá inseguro. Mas aí, ele puxou pra guarda, fez uma guarda aranha, ele tá mandando a luta. O tempo todo, a gente tem que fazer isso. Então, obrigado, tá? Palmas para o senhor, meu Deus. A luta, ela começa, já, quando a gente tá se aquecendo. Tem um atleta que tá lá, se aquecendo focado. E o outro tá assim. Ele já tá preocupado com o que o cara tá fazendo, não é aquecimento, nem encostou nele. Dentro dele, ele já tá se desgastando. O outro já tá consumindo ele. Consegue entender? Sim. A luta começa aqui. Tudo que eu penso, vai acontecer na hora da luta. Então, quando eu vou lutar, eu tenho uma preparação psicológica bem antes. Muito antes. porque no dia da luta, eu tenho que acordar como campeão, tenho que levantar como campeão. Quando eu andar na rua, Deus tem que olhar pra mim e falar assim, cai queijo. Ali é o cara. Porque eu tenho que ter isso em mim. Se eu não tiver, quem vai ter por mim? A gente tem que aprender a se comportar assim. Tá?